Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao meu canal, iniciando mais um vídeo aqui no Ateliê Crochê da Gil. Já convidando você que não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho aí para todas, né? E também conhecer o meu canal de vlogs, que é o Gil Crochê e Vlogs. Lá eu posto os bastidores da minha vida com o crochê. E lá é uma baguncinha abençoada, como eu costumo falar, né, gente? Como eu costumo brincar. Lá eu posto tudo que eu tô fazendo, né? As produções, como é que tá, como é que não tá, tá dando certo, não tá dando certo. E aqui nesse canal eu trago as peças já prontas, né? E também as videoaulas de peças bem fáceis mesmo de fazer. Então, se você tá chegando aqui pela primeira vez, depois, entra aqui no meu canal, vai lá onde tá escrito playlist e dá uma olhada nas playlists de videoaulas que tem, que eu tenho certeza que pelo menos uma aí você vai gostar e vai se interessar em querer fazer. Gente, hoje eu trouxe aqui mais um kit, né, pra revenda. Esse daqui vai sair com o preço de atacado pra revenda. Vou explicar aqui bem brevemente, tá? Mas tem um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É essa capa aí, gente, do vídeo, ó, que eu tô explicando certinho lá no vídeo como é que faz pra você que quiser comprar comigo kits de preços no atacado, né? A gente fala muito kit revenda, mas às vezes nem sempre as pessoas que compram da gente compra pra revender, né? Algumas vezes gosto de comprar pra tá presenteando, organizando a casa, né, gente? Deixando o lar mais bonito ainda. Então, esse daqui também faz parte do kit de preço de atacado, né? Comprando aí comigo, gente, fechando um pacote com quatro kits, né? Pode ser assim com florzinhas ou sem flor, que é o outro modelo que eu tô trabalhando. A gente já faz o preço aqui de atacado, né? Eu vou falar durante o vídeo o valor do varejo e também o valor que ele vai sair no atacado. O pacote é só com quatro kits? Não, é a partir de quatro kits, né? Um kit, dois kits, três kits, é um trava-língua, né? Sai a preço de varejo. A partir de quatro kits, sai a precinho de atacado. E olha essas cores! Meu Deus, que espetáculo, gente! Olha que lindo! Até tá ali ainda no meu, é... Esqueci o nome desse trem aqui, gente. Suporte, no meu suporte de barbante, que foi meu esposo que fez, ó. Uma madeirinha bem rústica, mas olha, foi a melhor coisa, o melhor presentinho que ele me deu, porque agora o barbante não fica correndo pela casa, né? Então, o que tá aqui é o rosa chá, ó. Fio seis, gente. Era uma sobra. Consegui fazer o bico de acabamento. Usei também aqui o rosa bebê, né? Ou rosa claro. E aqui, esse foi o único que eu abri. Ele era de setecentos metros, se eu não me engano. Seiscentos e poucos... Seiscentos e poucas gramas, né, gente? Eu consegui fazer a base pra esse kit e também para um outro, que eu já estou na produção. E me sobrou tudo isso aqui ainda, ó. É um bege, sei lá, um café com leite clarinho, né? Tudo barbante, fio seis. Eu não trabalho com fio oito, tá bom? Eu só trabalho com fio seis. E as florzinhas aqui também está no rosa chá, mas não é a mesma tonalidade aqui que o biquinho de acabamento. Eu já vou abrir aqui, gente, mostrar pra vocês que lindeza que ficou. Mas já adianto que a videoaula vocês vão encontrar lá no canal da Dani Santos, tá? Procura por Tapete Anne com Flores. Dani Santos já vai abrir pra vocês o link da videoaula do tapete. E também, até a data que eu gravei aqui esse vídeo, né? Eu falo com vocês, em fevereiro de 2024, a Dani gravou o tapete e também a capinha da tampa do vaso. Talvez aí mais pra frente ela traga, né? O encaixe. Vamos torcer pra isso. Então, olha, produção finalizada, né? Parcialmente com sucesso, porque a única peça arrematada é a capinha da tampa do vaso. Os dois tapetes eu ainda não finalizei os arremates, né, gente? Então, agora chega de conversar, né? Vou abrir aqui, falar quanto ficou medindo, quanto ficou pesando e vamos lá. Então, o tapete ficou dessa forma. Olha que lindo que ficou a distribuição de cores. O que vocês acharam, hein, pessoal? Eu fiz aqui, então, olha, com o bege, né? Ou café com leite, o rosa bebê, o rosa claro e aqui o rosa chá, gente. Eu fiz só uma carreira fechada e o bico de acabamento aqui no rosa chá, tá? Aqui, ó, eu fiz um total de uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas com bege. Uma, duas, três, quatro carreiras com o rosa claro, né? O rosa bebê. Mais uma fechada de rosa chá e o bico de acabamento. Vocês conseguem ver a diferença, gente, aqui da florzinha com o bico de acabamento? Ó, é diferente aquele tom de rosa chá com esse aqui, né? Porque aquele era sobrinha. Quem tá acompanhando o meu canal lá de vlogs viu que eu tinha feito aí algumas bases, né? Participando da hashtag lá da amiga Luana, do ateliê Luartes Crochê, que é a hashtag maravilhosa lacrando com as sobras 2024. Então, eu fiz um vídeo, acho que postei aqui nesse canal também, coloquei lá no meu canal de vlogs e aqui também mostrando as bases que eu fiz com algumas sobrinhas, né? De barbante. Então, essa florzinha aqui, ó, o barbante dessa flor não é o mesmo aqui desse rosa chá. E assim, ficou lindíssimo, gente. Olha, que coisa fofa! As medidas. Os dois ficaram 68 de comprimento por 50 de largura, tá, gente? Ficou 68,5, quase 69 ali, né? Eu creio que se esticasse os picôzinhos dava até 70, mas não. Eu vou considerar aqui os 68 centímetros de comprimento por 50 de largura, tá bom? O peso, gente, um, olha só, que incrível. Um ficou pesando 300 gramas e o outro tapete 301 gramas. Eu pesei, gente, umas duas, três vezes e deu dessa forma. Um 300 gramas e o outro 301 gramas. Daqui a pouco eu vou falar quanto que ficou pesando aqui as três peças juntas. O que vocês acharam dessa combinação? Vocês gostaram? Pra quem gosta aí, né, de uma corzinha mais escura, isso daqui é uma grande pedida, né, gente? Olha, rosa chá, rosa claro e bege. Vê se não ficou lindo, gente. Depois eu quero saber nos comentários o que vocês acharam, tá? Vou pegar pra vocês verem a capinha da tampa do vaso e aí depois eu trago as três peças juntas, né? Pra vocês fazerem aquele print maravilhoso. Essa capinha da tampa do vaso também ficou um chuchuzinho, não? Olha que coisa linda, gente. Eu sou suspeita porque eu amo o que eu faço. Tudo que eu faço aqui, né, quando eu acho lindo, eu acho lindo. Quando eu acho que tá feio, eu desmancho. Eu falo, não, não vale a pena não. Vamos desmanchar esse negócio aqui pra fazer ele melhorzinho, né? Porque eu quero vender uma coisa atrativa pras pessoas que vai comprar de mim, né? Que seja uma coisa que eu olho e falo, nossa, que bonito. Pra que as outras pessoas também achem, né? Então, eu gostei demais, gente, dessa combinação aqui. Ficou muito, muito linda. A capinha ficou 59 de comprimento por 48 de largura. Eu diminuo uma carreira, tá, gente? Vou virar aqui, ó, mostrar bem certinho pra vocês. Nos tapetes, eu faço um total de 10 carreiras contando aqui com as duas fechadas, né? Então, eu vou subindo ela aqui e essa última carreira, ela fica na carreira de número 10. Na tampa do vaso, vamos ver aqui, gente, pra ver se eu tô falando certo. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah, gente, a tampa também. Então, tá vendo? Até eu fui pega aqui com o meu próprio engano, né? Tanto o tapete quanto a tampa. Ah, é porque elas estavam ficando pequenas. Agora que eu me recordei. É isso mesmo, gente. Então, eu faço o mesmo número de carreiras para o tapete e também para a capinha da tampa do vaso, ó. Então, 10 carreiras no total, né? Pra daí fazer esse bico lindo, maravilhoso, que é o bico quase russo, que a Lorena já gravou a videoaula pra gente há um certo tempo e até hoje faz um sucesso danado, né? Mas é o bico original também que a Dani Santos colocou no tapete Anne com flores, gente. Olha isso. E no tapetinho Anne sem flores também é esse biquinho de acabamento aqui, né? A única coisa que eu faço de diferente da Dani é que ela coloca oito pontos e eu tô colocando nove. Acho que é isso, gente. Se eu não me engano. Acho que é isso. Eu vou fazendo aqui algumas adaptações, né? Porque dependendo do barbante, às vezes ele tá muito fino ou tá muito grosso. Aí, a gente tem que fazer as nossas adaptações pra poder dar certo, né? Mas as argolinhas aqui, ó, bate certinho. Tanto o tapete quanto a tampa, fazendo assim um total de 10 carreiras, tá? É isso, pessoal. Olha que lindeza. Falei pra vocês as medidas, eu não falei quanto ficou pesando, né? Gastei aqui 280 gramas pra fazer a capinha. Gente, contando já aqui com a minha redinha, com as pérolas, tudo arrematadinho, né? Só a tampa, claro, que tá tudo arrematadinho. Os dois tapetes eu ainda vou fazer os arremates. Mas eu fiquei muito fã dessa combinação. Espero que vocês gostem também, né? Que vocês se animem pra fazer esse tipo de combinação aí na casa de vocês também. Então, agora eu vou pegar as outras peças e a gente conversa mais um pouquinho. Falei aqui as três peças na minha mesa, né? Como vocês sabem, não consigo organizar de um jeito que elas fiquem, assim, retinhas, né? Pra que vocês consigam fazer aquele print lindo. Mas eu acho que dessa forma dá, né, gente? Ó, o que vocês acham, hein? Deixa eu tentar enquadrar aqui. Olha isso. Fofura demais da conta. Eu, hein? Nossa Senhora, eu tô a cada dia que passo mais encantada com essas combinações de cores, gente. Eu vim me inspirando, né? Nas amigas aqui do YouTube, do Instagram e também lá no Pinterest. Gente do céu! Quem não tem esse aplicativo, olha, baixa aí no seu celular Pinterest. Vocês vão ficar doidinho igual eu de ver as combinações que aparecem lá. Se vocês digitarem na lupa lá do Pinterest, assim, jogo de banheiro ou então tapete com combinação de vermelhos. Tapete com combinação de... Gente, o que vai aparecer pra vocês de combinação não tá escrito. É muito, muito legal lá. Vale a pena, né? E eu fiz um monte de print e eu vi até peça minha lá no Pinterest, vocês acreditam, gente? E eu printei de volta porque era pecinha antiga que eu já nem tinha mais foto, né? E aí eu já guardei pra mim também. Então, olha, é... Aconselho vocês, né? Rebaixar esse programa chamado Pinterest. Eu não sei se é programa, se é app, gente. Eu não sei o que que é. Mas é... Se chama Pinterest e ele tem muita, muita novidade lá de combinação de cores e entre outras, né? Lá tem... Não é só sobre crochê, é vários nichos que você encontra dentro de um aplicativo apenas, né? Gente, é isso. Preço de revenda, vamos dizer assim, né? O preço do pacote aqui com quatro kits. Com flores, gente, é oitenta reais, tá? Se for um kit apenas, é cem reais no varejo. Dois kits, três kits, é cem reais cada kit no varejo. A partir de quatro kits, já consigo fechar um pacote aí pra vocês, né? Saindo aqui por oitenta reais cada kit desses. Vê se não vale a pena, gente. Já trouxe aí algumas combinações de cores, vou deixar passando na tela. Mas quem me acompanha lá no meu Instagram já viu também que eu ando colocando fotos, fazendo rios, né? Tentando ser mais participativo. Ó, passou um mosquitinho aí, gente. Eita, tentando ser mais participativa lá nos stories, né? Mas na medida do possível aí, eu vou tentando conciliar essa minha vida louca e abençoada, graças a Deus, né? Gil, e o outro kit? O outro sem flores, gente. Eu já falei no início do vídeo, mas eu sei que tem gente que empurra aqui pra trás, né? E perde as informações que a gente dá lá no início do vídeo. O outro kit sem flores é setenta e cinco reais no atacado pra revenda. Fechando um pacote comigo aí a partir de quatro kits, tá? Se for um kit, dois kits, três kits, é preço de varejo, né? O outro lá sem florzinha é noventa e cinco. Ainda assim, eu creio que tá um preço muito bacana. E aí, se, né, quem tiver na dúvida aí, querendo saber por que que tá tão barato assim, é como eu venho falando nos meus vídeos, gente. Se eu tô fazendo pra revenda, não tem como eu colocar um preço lá em cima, né? Então, eu quero uma coisa que fique boa pra mim, mas que fique melhor ainda pra quem vai comprar de mim, né? E aí, todo mundo sai feliz, ninguém sai perdendo. E é só alegria, não é mesmo? Deus abençoa os nossos planos e tudo dá certo se a gente colocar na mão de Deus e descansar, né? É isso. Ficou interessada aqui nesse kit. Gente, eu falo com vocês em fevereiro de 2024 e ele ainda está disponível pra venda e revenda, né? É isso, gente. Ficou alguma dúvida? Pode me chamar no meu WhatsApp de vendas, né? Que o link vai tá na descrição do vídeo, mas eu creio que eu já deixei passando pra vocês aí em algum momento desse vídeo. Quem sabe até agora eu já coloquei aí pra vocês verem, né? E também no meu Instagram, que é arroba crochê da Gil Oficial. Eu espero vocês, gente, por lá. Podem mandar aí o CEP de vocês. Eu calculo sem compromisso algum, né? Eu uso o Superfrete pra poder enviar, né? Os meus... As minhas produções. Então, o Superfrete, ele dá um desconto bom aí no seu frete, né? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, então. Um grande beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.